Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, 36 Essa libertação do eu é o real propósito da justiça, a retidão que Deus pede dos seus filhos. No entanto, com frequência, grande demais temos considerado que justiça quer dizer o fim de toda diversão e liberdade. Nada poderia estar mais longe da verdade. O amor de Deus significa benevolência absoluta para conosco. Cada um de nós só consegue encontrar a verdade para a própria vida à medida que, passo a passo, percorrer a estrada da fé. Pois Deus cuida para que a visão nunca preceda a fé. Katerine Marshall Katerine Marshall